Olá, continuamos aqui com o nosso curso de Microsoft PowerPoint. Agora vamos inserir, usando a ferramenta SmartArt, diagramas e organogramas. Então, para você criar sua apresentação de forma organizada para apresentar um determinado item, nós temos diagramas e organogramas, que permitem representar visualmente informações de diversos tipos, como estruturas hierárquicas, ciclos, ideias, etc. A inserção desses elementos gráficos, eles podem representar informações para atrair a atenção do público e facilita a compreensão também do conteúdo. Então, nós temos vários modelos aqui desses diagramas ou organogramas. Então, olha só como é que a gente cria. Para criar, então, Barbadinha, inserir, clicamos aqui na ferramenta SmartArt. Então, nós temos já aqui uma categoria, né? Nós temos a informação aqui, use para mostrar blocos de informações não sequenciais ou agrupados. maximiza o espaço da exibição horizontal e vertical para as formas. Então, aqui em tudo, nós temos todos os modelos já aqui, ó. Lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e imagem. Nós temos todos eles aqui. Então, você clica aqui, ele mostra a descrição daquele modelo. Então, isso aqui é básico em blocos. Nós temos os hexágonos alternados. Então, enfim, aqui, ó. Você clica, ele já te mostra um exemplo de como ficaria, né? Olha aqui que legal. Ó, use para mostrar listas de informações divididas em categorias. O texto de nível 2 exibido ao lado da forma quadrada, pequena. Funciona bem com grandes quantidades de texto nível 2. Então, cada um deles aqui tem uma explicação já. E olha só quantos tem. Tem informação pra caramba. Ou, se você quiser, nós temos os agrupados, separados. Aqui nós temos o lista, por exemplo. Aqui, os layouts de lista podem ser utilizados para exibir progressões, listas com imagens e informações em diferentes níveis. Então, basta que você escolha aqui. Aqui todos eles são em lista, tá? Já vamos pegar o modelinho pra gente ver. Mas olha que legal. O legal é isso aqui, ó. Que ele já tem desenhos prontos, né? E você demoraria um tempão pra você criar, desenhar isso aqui. Nós temos processo. Os layouts de processo, eles exibem fluxos direcionais em posições vertical e horizontal. Ou em curvas. Eles podem ser usados para representar uma linha de tempo, sequência, etapas, tarefas, etc. Olha só. Deixa eu achar em curva aqui pra você ver como é que é. É muito legal isso aqui, cara. Olha só em curvas, olha. Então, em curvas, tu pode mostrar um processo, né? Pode colocar valores aqui, ó. Tipo o mesmo crescimento. Tipo um gráfico, uma forma de funil. Cara, é muito legal isso aqui. Nós temos ciclo. Já os layouts de ciclo, eles podem ser usados para representar um ciclo de vida em um produto. Processos repetidos, etc. Aqui nós temos uma pizza, tipo um gráfico. Então, o ciclo, né? Começou aqui, veio pra cá, bababá, até chegar aqui. Por exemplo, um ciclo de venda, né? Esse aqui, ó. Como é que é um ciclo? Um processo de venda, né? Processo de conquistar o cliente, pós-venda. Processo de firmação de um produto, de afirmação. Então, basta que, claro, tudo depende do que você quer fazer, né? Aí nós temos hierarquia. Os layouts do tipo hierarquia, que são esses aqui, são usados para representar níveis hierárquicos de uma empresa. Então, nós temos aqui presidente, sei lá, diretor, chefe de departamento, chefe de cada departamento, né? E aqui embaixo tem a explicação de cada um dele. Então, com certeza, algum item que você quiser vai ter aqui. Nós temos o relação, já que os layouts de relação representam visualmente relações entre duas ou mais partes. Você faz uma comparação, né? Digamos assim, tá? Organizam sistemas. Eles podem ser usados para demonstrar a intersecção de conjuntos. Sistemas organizados em camadas, entre outros. Intersecção de conjuntos, então você coloca um conjunto dentro do outro, né? Deixa eu pegar um que melhor. Aqui, ó. Esse aqui melhor define, ó. Como é que é a intersecção de conjuntos, né? Esse aqui está dentro desse, que por hora está dentro desse, que por hora está dentro do geral. Então, esse aqui está dentro de todos eles. Aí nós temos o modo matriz. Já o layout do tipo matriz serve para representar esquemas de informações bidimensionais, matrizes, de análises de relações das partes ou como um todo. Mas nós temos um pouquinho menos, né? Aí nós temos o pirâmides para demonstrar relações proporcionais, né? A famosa para você fazer o esquema de pirâmide, a base da pirâmide, quem está no topo da pirâmide. E nós temos o imagem, onde nós temos aqui alguns formatos diferentes, onde você vai poder inserir imagens. Claro que em todos eles você pode inserir imagens, né? Basta que você abra uma caixa de texto, por exemplo, e insira. Mas aqui ele já vem próprio, tá? Então, tem vários esquemas aqui, ó. Você pode escolher. Vou pegar um modelinho, digamos... Olha só que legal. Digamos isso aqui, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. É esse aqui, ó. Vou dar um ok. Então, olha só. Ele já veio aqui o organograma pronto. Então, aqui basta que você digite, clique e digite, ó. Você digita a informação que você queira. Tá? Ó, se você olhar, parece que ele abre uma caixa de texto para cada item. Então, aqui já vem a parte para você inserir imagem. Basta que você clique aqui, ó. Clique no botãozinho. E manda ele procurar a imagem que você queira. Aqui eu quero, por exemplo, colocar essa imagem aqui. Inserir. Então, ele já inseriu. Inseriu aqui, que é o rótulo, né? Ó. Texto. Isso aqui é tipo a legenda, né? Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, o título. Smartphones. Smart. Smartphones. Aí tu coloca aqui, digamos, as marcas, né? Então, tu pode... Ó, já apareceu aqui, ó. Ou tu pode digitar aqui ou aqui, tanto faz. Então, basta que você clique aqui. Um cliquezinho já basta, tá? Ó. Então, tu pode ir inserindo os produtos. E clica fora. Está pronto o seu organograma. Aqui em cima nós temos que tu pode trocar o modelo, ó. Os layouts. É mais ou menos partindo com os gráficos, né? É, não é verdade. É partindo com os gráficos. Aqui tu pode trocar o modelo. Ah, não. Eu não quero, por exemplo, aquele modelo aqui. Quero mudar esse modelo aqui. Então, basta que você clique aqui e escolha. Então, olha que legal. Olha o relevo aqui, ó. Fantástico. Muito bonito. Então, tu pode, com certeza... Olha só que legal. Tu pode criar aqui um organograma para apresentação. Para apresentar de uma forma bem mais interessante. Então, nós temos o design dentro daquele grupo que você viu, tá? Dentro daquele grupo que nós vimos ali, que era o de imagem. Ok? Então, pega aqui mais layouts. Não, agora eu quero um de pirâmide, por exemplo. Vou pegar isso aqui. Ok. Ó, então agora a imagem saiu fora. Ele trouxe os modelos aqui de pirâmides. De pirâmides. Aqui nós temos as cores, que você pode alternar, né? Ah, não. Mas eu não quero esse de pirâmide. Eu quero outro. Vou pegar aqui um de processo. Sei lá. Vou pegar um muito doido aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Ok. Olha aí. Show de bola. Então, basta que você clique e edite e está pronto, então, o seu organograma, o seu diagrama. Aqui nós temos a forma, ó. Estão vendo aqui? Eu posso mexer um pouquinho ele de posição, né? Vamos dar dois cliques aqui. Vamos dar o botão direito. Vamos formatar a forma. Aí ele abriu aqui. Essa categoria que nós já vimos como. E você pode, então, mudar. Aí eu quero colocar um gradiente aqui, né? Vamos pintar uma textura aqui dentro. Vamos buscar uma imagem. Vamos colocar uma imagem de fundo aqui, ó. Que como eu já disse pra você, eu acho meio confuso isso aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, uma imagem aqui, ó. Não, aqui é a cor da imagem. Vamos deixar aqui o preenchimento. Um padrão. Os padrõezinhos, ó. Né? Pode trocar as cores aqui. Isso a gente já vimos, né? Mas é legal que a gente consegue dar uma relembrada. Ok? Isso você pode fazer, brincar à vontade, trocar aqui. E ele vai modificando pra você. Então, fica fácil de você fazer uma apresentação. Você inserindo um diagrama, organograma. Você escolhe a posição, arrasta pra lá, puxa pra cá, ó. E ele já vem com fundo transparente. Ok? Então, é isso aí. Organogramas e diagramas estão aqui com a ferramenta SmartArt. Pratique sempre a melhor forma de aprender é essa. Vejo você no nosso próximo tutorial.